Oi gente, tudo bem com vocês? Vlogando aqui, que eu sei que vocês gostam Vocês gostam muito de vlog Enfim, tô aqui na parte de trás de casa Porque eu vou apanhar aqui minhas roupas, olha só Tá escurecendo na verdade Vou iniciar esse vlog pra vocês agora Fazer a janta, fazer uma jantinha, gente Tempão, então vou fazer meio que uma torradinha Tá, e aí vocês vão acompanhar Vou apanhar essas roupas aqui Ó, assim, muita gente tava me perguntando Gente, sobre a casa, vou aproveitar que eu tô com esse pano Assim, né, bem dona de casa, assim Que as donas de casa botam os panos Enfim, gente, minha casa tá em andamento Já vim pra cá, tá em andamento sim Ó, aqui a parede, né, que vai ser Aqui é o banheiro, ó, já tá meio que Aumentou mesmo aqui, ó Aí aqui é o banheiro, gente Ó, esse cômodo aqui é o banheiro Aí, ali, ó Vai ser o quarto e tal, então tá em andamento Tá, depois eu vou gravar pra vocês o próximo vídeo, né De Diário da Construção Que só fez um vídeo aqui, porque sábado Vão vir trabalhar aqui Mas, ó, tá andando, né Enfim, vamos lá Deixa eu apoiar aqui essas roupas E Brian tá lá dentro com o amor Vou dar banho em Brian Né Cinco horas, acho Cinco e pouca É, isso mesmo Oi, meu amor Tu quer mais? Ó, o Brian tá aqui com o amor na cama Vou dar banho nele agora, gente Tá ali assistindo Aqui já pra fazer a janta Ó, tô com saco aqui, ó, com pães E como é que nós vamos fazer? Deixa eu colocar os pães aqui Né Ó, a gente vai fazer assim Vamos abrir Até aqui no canto, tá? Não abre todo não É só assim, ó Todos os pães Vamos usar margarina Tá? Manteiga, o que você tiver aí E passar aqui no pão Dos dois lados, tá? Só os pães aqui, ó Já passei a manteiga, né Agora vamos colocar aqui Vou fazer no micro-ondas Só tem a forma de fazer no forno também Mas eu vou fazer aqui no micro-ondas Vou colocar por um minuto Nossos pães Gente, um minuto Olha só Ó, gente Saiu nosso pão Né, no caso, nossa torrada Gente, deixa eu mostrar pra vocês Como fica Ó, realmente fica bem durinho, ó Olha só E aí é só, ó Fazer, ó Rodelinha Cortar em fatia, ó Olha só Gente, é maravilhoso Torradinha 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 É o nenenzinho? Lindinho Ele é lindinho? Mostra a tua moto Olha, gente, minha moto Prontinha aqui Prontinha aqui Nossa torrada Bem crocante, gente Muito gostosa, viu Olha só Vamos A junta aqui Torradinha Oxi Cadê a torradinha? Hein? Tá lindo Então é um banho, gente Agora eu vou tomar café Antes de tudo Eu queria mostrar pra vocês Uma roupinha linda Que branca Da minha tia Deixa eu mostrar aqui mesmo Olha que lindo, gente É do George Olha a camisa Super linda Com esse calção aqui, ó Eu adoro esses calção fininhos Viu? Pra lá É maravilhoso Tem esse daqui também Ela mandou dois conjuntinhos pra Brian Obrigada, tia Ó Esse daqui também é fofinho Esse daqui é dos Vingadores Eu coloquei aqui pra vocês verem melhor E também veio com calção Olha só o tamanho Olha só, gente Tô aqui comendo minha torradinha Muito gostosa, viu Ó só Bem crocante E tô tomando nescau Acabei de jantar, gente Agora eu vou dar um pulinho Na casa da minha sogra Mô foi pra lá com o Brian Eu já jantei E agora vamos lá Eu vou dar um pulinho Na casa de Aline, né Que é minha cunhada Começar um pouquinho e tal Vou levar vocês comigo Encontrei elas Aline Ó como ela é estudiosa Morta de cansada Ó, Aline tá aqui Vai pra escola, amiga Cansada Ele tem que ir pra escola, né Tá aqui Aline Com os cadernos É bem Bem estudante Carol também tá aqui, ó A gente vai lá pra casa de Aline Passei lá na casa da minha sogra Mas Brian não tá lá com o amor Não sei pra onde eles foram Acho que ele tá lá na casa de Aline Enfim, vamos Chega lá, mostra mais pra vocês Tô aqui na casa de Aline Ó, a gente tá escutando a musiquinha aqui Ai, Carol E vai rolar o que, Carol? Batatinha Gente, falou o cumbi da Carol Tá lá Ó, aí Aline tá aqui Lava essa batatinha pra gente Só aqui, ó A fraldinha do meu lor O que tem aqui dentro? Foi não, meu Deus Não é, tá Eu vou ter que mostrar isso Peraí, gente Ela tem aqui, ó Uma fralda de braia guardada Batatinha aqui fritando Ó, tudo de bom Olha só, gente Que saiu por aqui Batatinha E tá bem caprichada Viu, ketchup, maionese Queijo ralado Menino Não, não Aline produção Toma, mãe Quem é que chegou aqui? Batatinha Tá quente Tá quente Deixa eu ver se tá quente Deixa eu ver Tá não, paga, Júnior É, tá quente Tá não Toma, batatinha Sensacionais Ele vai falar Olha Vai, mãe Vamos lá Ai, que tabacuda Eita, eita Olha o desenho Brian gosta muito desse desenho, gente Rolando desenho aqui Uma batatinha aqui Brian aqui Já cheguei lá da casa de Aline Olha só, gente Que tá dormindo aqui O Brian morre Olha o soninho De existir Conchilando mesmo Enfim, meus amores Eu vou dormir, tá bom Amanhã de manhã Eu apareço aqui pra vocês Pra gente continuar nosso vlog Tá bom Eu vou gravar Vou vlogar amanhã Pra vocês Como vai ser nossa manhã Aqui a minha de Brian, né Porque o moço é sempre pra trabalhar Mas enfim, é isso, meus amores Uma boa noite E até amanhã Bom dia, gente Bom dia Né, estamos aqui já Dá pra começar mais um novo dia São oito horas Vou continuar o vlog pra vocês agora, né Vou ajeitar café da manhã Então vamos comer Vamos ver ali nosso café da manhã E aqui tem inhame Eu vou descascar esse inhame aqui Pra colocar no fogo, né Pra gente tomar café da manhã Amo, viu, gente? E a inhame bem amassadinha Porque a manteiguinha é vida Então vamos aqui descascar Então vamos aqui descascar Limpinha agora Porque ela solta bastante baba Inhame e cará também Pronto Aí tá aqui Agora eu vou ajustar, né Colocar sal Ó, o sal é a gosto, tá, gente? Eu vou colocar assim Aí eu provo Mas aí é a gosto mesmo Depois é só tampar E deixar na pressão Por dez minutos Até ficar molinho aqui Nosso inhame Música 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 Colocar aqui a nossa charque Pra dar uma escaldada, né Pra tirar o excesso de sal Salsinha, meu gente É aqui Já pegando pressão Deve contar dez minutos E desligar É o nenenzinho, gente Cadê o neném? Cadê a patrulha canina? Pronto, gente Acabei de dar um banho em Brian Tá ali a patrulha canina Olha, gente Patrulha canina É Pronto, agora eu vou ajeitar a Brian aqui Olha só, gente Como o neném tá lindo Ó, ajeita esse cabelo Botou um perfuminho E aí Tá lindo? Tá lindo? Legal Já estou fritando ela aqui Ela Deu uma escaldada, né Que eu mostrei pra vocês na água Depois eu tirei Lavei E coloquei aqui, ó Pra fritar no óleo Bem fritadinha já Nossa charque E agora eu coloquei a cebola Eu coloco a cebola depois, gente Porque Achar que demora um pouco pra fritar, né Então ela tem que fritar só Depois vem a cebola E o que for colocar mais Nosso inhame aqui, ó Bem molinho Acabou de sair Como vocês estão vendo Tá fumaçando Aí eu amasso ele todinho Amassadinho aqui Agora vamos colocar margarina Olha Mistura aqui Olha que delícia Vamos colocar aqui pra Brian Ó O inhamezinho com a charque Ó que delícia Um suquinho de maracujá, né Que vocês viram fazendo Então tá aqui o café de Brian E olha só O meu aqui Que delícia Ficou aqui Nossa carne seca Com cebola Botei um pouquinho De extrato de tomate no final E tá assim E aqui Olha nosso suco de maracujá E aí Vamos tomar café, gente? Bom, gente Apareci aqui agora Eu tô com as roupas aqui Pra dobrar, né Pra guardar Foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado, né Tô vlogando pra vocês Desde ontem à noite Fiz o café A janta ontem, né Vocês acompanham tudo E vloguei agora de manhã Então espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Tá bom? Se vocês gostaram, meus amores Não esquece de deixar o gostei Não esquece de se inscrever no canal Pra não perder mais nenhum vídeo da Jan Um grande beijo E até amanhã E aí E aí